Oi, 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 pessoas e pessoinhas! É um prazer tê-los mais uma vez com a gente aqui nesse bate-papo cultural. E sabe quem está aqui hoje com a gente? Nem imaginam? Ele que toca muito violão e canta demais. É o nosso grande representante da música popular brasileira, Tom Wood. Tom Wood, tudo bem? Maravilha, Pablinho. É um prazer imenso estar aqui com vocês no bate-papo cultural e é uma honra poder participar desse programa aqui maravilhoso. Bacana. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a sua carreira, enfim, vamos descobrir um pouquinho mais sobre você, né? Tom, primeiramente eu gostaria de saber quando você começou nessa linha da música, se lá atrás você estudou, você teve alguém que te inspirou? Então, Pablinho, é uma história até interessante essa aí, porque eu digo que eu entrei na música por acidente, vamos dizer. Meu pai, ele é cantor de Seresta, ele é funcionário público hoje lá em Recife, formou-se em Direito também, é bacharel em Direito, mas ele sempre cantou. Ele, na época dos Fuzileiros Navais, que ele fez parte, ele era o vocalista da banda, chamava Os Amfíbios, né? Uma banda dos Fuzileiros Navais. E ele era o cantor da banda. Então, minha infância inteira foi pautada pela música. Meu pai cantava dentro de casa, minha mãe ouvia sempre muitos discos de vinil, né? E meu pai também, pra pegar as músicas, aprender as músicas, né? Então, minha trajetória musical foi pautada aí por Maria Creuza, Carlos Alberto, Moacifranco, Altemar Dutra, esse pessoal da velha guarda, né? E a jovem guarda também, na década de 60, já tava fazendo sucesso ali, Feveres, Renato Seus Bullcaps, Adilson Ramos. Então, me pautei sempre por esses grandes, grandes vozes. E aí, meu pai tinha um violonista, chamava-se Diel, e o Diel, ele tinha alguns problemas pessoais, né? Na vida dele e tal. E não pôde continuar acompanhando meu pai, né? Por motivo de força maior, tudo. Aí, meu pai falou assim pra mim, cara, você precisa aprender a tocar violão pra me acompanhar, pra gente fazer as serestas por aí. Acabei pegando o violão Giannini que ele tinha lá, e fui desenvolver, e foi de ouvido mesmo. Depois aí, com uns 11, 12 anos de idade, eu entrei na Escola Municipal de Música, lá de Slau Pimentel, no Cabo de Santo Agostinho. Que é uma referência hoje em música, lá tem filarbônica, tem tudo. Mas eu estudei só um ano, porque aí, em seguida, veio o falecimento da minha mãe, e eu não pude dar continuidade. E aí, foi realmente nos quintais, na vizinhança, tinha um amigo que tocava violão, professor de matemática, dedilhava um violão também, aí me passou uns dedilhados, e aí eu fui vendo, e aí desenvolvendo, de acordo com isso daí. Bacana. Até chegar aos dias de hoje, né? Legal. Tom, a gente sabe que você é um legítimo pernambucã mineiro, mas assim, extrema te adotou. Há quanto tempo você tá em extrema, Tom? Olha, extrema morando mesmo há 15 anos. Já fazem 15 anos. Todavia, em 2000, eu estive em extrema, pra fazer um evento que tinha antigamente aqui em extrema, que na época chamava-se Top of Year. E aí, teve o primeiro prêmio do Top of Year em 2000, que foi no restaurante aqui, né, da cidade. E na churrasca ali, que tava inaugurando aquela parte ali, externa, né? Eu não sei se poderíamos falar do restaurante Pururuca. Tranquilo. E aí, o Pururuca tava inaugurando aquele espaço panorâmico lá, naquela época, né? Sim, sim. E depois, atribuíram a inauguração verdadeiramente dita ao fundo de Iquital, mas a gente fez antes uma festa lá. É, legal. E aí, premiamos os melhores do ano, na época de extrema, ali naquele dia. E toquei com um percussionista lá, em 2000. Então, a partir daí, veio Bigudes, veio as pizzarias que tinha, balaio, choperia, e foi uma... Show. E aí, introduzindo a música de extrema. E vou te contar uma curiosidade. Você sabe que o nome restaurante panorâmico Pururuca foi eu que dei, rapaz. Olha, que bacana. Foi, na época... Não sabia. Eu tava lá e a gente fazia alguns shows lá também, e o Joaquim estava construindo e não sabia que nome colocar. Na época da banda Café 2000, não? É, já era Café 2000 e eu também fazia alguns shows, né? Pequenos shows em domingo, lá no restaurante e tal coisa. E aí, ele começou a fazer aquela construção bacana e não tinha um nome pra dar. Eu falei, ah, coloca o espaço panorâmico aí, Pururuca. Ele gostou e ficou. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Realmente tem um panorama da cidade toda. Uma curiosidade aí. Muito bacana. Tom, é assim, a gente sabe que você é um grande mestre da MPB. Eu, pessoalmente, adoro o seu repertório e coisas belíssimas que você interpreta. A gente sabe também que você tem seu trabalho próprio, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Mas me fala um pouquinho, a música mudou muito, né, Tom? Ela vem mudando durante os tempos e te obrigou também a se adequar e também acompanhar essa mudança. Até porque quando você se trata de estar em palcos maiores, mais populares, você acaba tocando outros estilos. Me fala um pouquinho sobre isso, Tom. É, então, eu procurei, Pablo, pelo menos me manter fidedigno a alguns segmentos que pautaram a minha trajetória, né? Assim, não dava pra fugir tanto. Até por uma questão de estilo mesmo. E nomenclatura musical, estereótipo, tudo isso que envolve. A gente sabe hoje que o mercado fonográfico, da forma que ele se encontra aí, ele faz uma... Ele tem um parâmetro também do biotipo do artista, muitas vezes, né? Então você muitas vezes tem que ser meio um galã, alguma coisa. E eu não tenho esse estereótipo pra fazer parte desse mercado nesse sentido. Então, mas sempre me mantive fiel aos meus espelhos, né? E, então, assim, eu tento dentro da medida do possível ver aquilo que me cabe, que dá pra que eu cante e eu possa também agradar a todos, né? E aquilo que realmente eu não consigo acessar, não entra na minha personalidade, eu não atribuo à minha música. Então, assim, eu prefiro pautar de que forma? Música boa. Música boa. Então, assim, até todo mundo sabe disso, assim. Por fazer MPB, muita gente acha que eu não gosto da música sertaneja. Eu não gosto da música enlatada que tem, né? Mas a música sertaneja boa eu gosto e sou fiel a isso. Então, Bruno Marrone, Mato Grosso Matias, né? Pra dizer das áreas que eu faço, assim, de sertanejo, né? Vitor e Léo, músico excelente, né? Que é o Vitor Chaves, é um baita músico, instrumentista. Então eu me pauto muito por essa questão, assim, da musicalidade daquela música. Então a música pode ser, de repente, popularesca, mas ela é boa. Não vejo motivo nenhum em não cantá-la, né? Agora, se a música for ruim, arranjo, melodia, harmonia, eu não me vejo cantando aquela música. Até porque o público que realmente eu alcanço hoje, ele é um público com uma faixa etária aí, acima dos 30 anos de idade, vamos dizer, embora tenha um pessoal mais jovem que tenha uma cabeça até mais intelectualizada pra ouvir alguns tipos de música. Mas, geralmente, é um público um pouco mais maduro e que tá hoje em dia, por incrível que pareça, isso que você tá falando, independente das adaptações, as pessoas, nos lugares que eu toco, né, Vale Suíço, tudo, que eu me deparo com muita gente de fora, Rio, São Paulo, eles ainda, eles estão, por conta de todo o cenário musical, carentes daquela música que a gente curtiu, que a gente aprendeu, ouvir, crescer, ouvindo com os nossos pais, que é a MPB, que é a música boa, década de 80, 70 ali, as pessoas sentem falta, cara. E aí o pessoal fala, poxa, eu não sabia que ainda tava rolando esse tipo de música, por quê? São Paulo hoje, por exemplo, não faço mais som lá fixo, mas é um cenário que o tipo de música que tá tocando é uma música mais comercial, né, que eu não vejo nada contra, mas é uma música mais comercial, tem espaço pra todo mundo. Mas é uma música especificamente comercial hoje na noite paulistana, né, e você só vai encontrar mesmo uma música diferenciada nos bares mais afastados, né, o que a gente chamaria de porão aí, né, o pessoal que tá mais underground mesmo, e manteve-se fiel a uma boa musicalidade, a uma boa cultura, né. Legal. Bom, a gente sabe que o Tom aí, como a gente diz na gíria, é um macaco véio, né, e é um camaleão da música, né, ele já tocou aqui com a gente em festa nordestina, carnaval, em... Motofest. Motofest, o Tom tava lá interpretando Legião e várias outras coisas, né, mas a gente não pode deixar de falar também no trabalho autoral do Tom. Eu sei que você tá com um projeto bem bacana aí, né, Tom? Verdade. Recentemente, em 2018, né, a gente teve um projeto aprovado aí pela Lei de Incentivo Estadual de Cultura, né, e aí conseguimos apoio de duas empresas aqui do Extrema, e isso foi muito bacana, e aí consegui fazer a gravação do meu disco. É o terceiro disco que eu gravo, mas eu diria que é o primeiro disco mais elaborado, mais profissional, né, com um portfólio mais arranjado, mais bonito, foto, tudo, fiz fotos aqui em Extrema, inclusive as fotos que estampam o CD foi feita na Cachoeira do Jaguari, né, foram feitas lá. Capitei também no Hotel Vila Lobos, né, aquele jardim que eles têm lá, mas as fotos que estão estampando o disco é da Cachoeira do Jaguari, lá. Então, assim, esse projeto foi aprovado, conseguimos viabilizar ele, fazer o lançamento no Cine Teatro, foi muito bacana, né, e agora a gente tá aí com um projeto também aprovado, o segundo projeto, baseado nesse primeiro projeto, que é o de comercialização, na verdade, divulgação. Uma divulgação. Que seria uma turnê. É, chama-se divulgação, é circulação. Projeto de circulação. E foi aprovado, só que aí veio com isso essa inesperada pandemia, e aí a gente teve que reelaborar como é que vai ser feito esse projeto. Então eu sei que a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais já viabilizou, já deu uma... Ela possibilitou pra que as pessoas que têm projetos possam fazê-lo de forma remota. Ah, ok. E aí agora a gente também vai estar correndo atrás disso, atrás das empresas parceiras que possam dar uma força, pra que a gente possa viabilizar ele de forma remota, e assim até mesmo introduzir, né, ajudar aí, colaborar com os músicos também da cidade que estão aí também na correria, estão parados também, que eles possam fazer parte desse disco, participar. Mas o projeto deu super certo, foi muito bacana. O CD tá sendo veiculado em plataformas digitais, né, nos streamers aí, YouTube Music, Spotify, Deezer, tá em todos os lugares. E tem também o CD físico, que vem com encartezinho, né, tem as letras das músicas, composições são todas minhas. Uma delas é em parceria com um amigo meu, que é de Alagoas, mas mora em São Paulo, é um forrozinho, mora na cor de jamba. E é o Ronaldo Holanda, e um abraço pra ele aqui. E aí a gente tá com esse CD aí no mercado aí, tamo correndo aí, tamo na luta, né? Na luta. Não pode parar. Bacana. Bom, então eu vou pedir licença pra você agora, Tom, e pra gente mandar uma música desse seu novo CD aí, pra essa galera que tá nos assistindo, e a gente volta daqui a pouquinho, pode ser? Maravilha, pode ser. Então fique aí com o Tom Wood. Pra você ir escutivando a mão, então. Vamos lá. Caminhando na selva de pedra, Aprendi a conhecer o amor Aprendi a não me entregar Sei colher os frutos que essa terra dá Sei plantar e cultivar o amor Eu canto a paz com o coração Fiz na minha arte a religião Ao detalhar as notas da canção Tragendo as cordas do meu violão Sou caramuru, sou raio e trocouro Eu tenho a faciência de um cantador Sou um agricultor Cultivando amor A canção é água Que alimenta É um livro, é uma fonte Onde cosco sapiência A canção que embala O solo da criança A música é minha fonte De esperança Olá, olá Pessoas e pessoinhas Estamos aqui de volta Com Tom Wood É isso aí, Pablinho Vamos embora Tom Wood E vamos voltar a falar de música Vamos lá Tom Wood Quem são seus ídolos Dentro da música Em quem você se inspirou lá atrás Em quem você se inspira hoje Para continuar cantando Rapaz, essa parte aí Assim, eu digo que minha música Ela é eclética Até por conta disso Mas, primeira inspiração O meu pai Timbre de voz Impostação de voz Tal, essa coisa toda Ele que me passou Toda essa parte aí Agora Eu cresci ouvindo O verdadeiro brega A música A música Dor de cotovelo mesmo Aquela música Do coração chorar Que é Altemar Dutra Reginaldo Rossi Adilson Ramos Tudo isso lá Do Nordeste Lá de Recife E eu cresci ouvindo isso Aguinaldo Timóteo Que já é daqui Do Sudeste Então eu cresci ouvindo A música romântica Então foi daí Que eu tirei a questão De timbre De voz De postação de voz Desses artistas Mas tem um cara Que eu me espelho E foi com quem Eu aprendi Algumas coisas de violão Ao ouvir Que é o Geraldo Azevedo E aí Geraldo Azevedo Que é também pernambucano Mas Geraldo Azevedo Assim Eu ganhei uma fita Cassete de um amigo meu Lá da rua E ele me deu uma fita Do Geraldo Azevedo Que é do CD Hoje Do disco A Luz do Solo Que é um CD Do Trabalho do Geraldo Azevedo Onde ele faz Todo voz de violão E aí eu ouvi Essa fita Cassete Lado A Lado B Todo E aí foi Da onde eu tirei Algumas coisas Da minha tocabilidade Dia Branco Bicho Sete Cabeças E essas coisas todas Então Geraldo Azevedo É a minha referência Como violão Como voz E os cantores românticos É a minha referência Enquanto timbre Enquanto voz Enquanto essas coisas Ô Tom Você acabou Me antecipando aí Aí você tirou O meu chão Cara Na verdade Eu vou pedir Pra gente fazer Um improviso Aqui agora E eu ia te pedir justamente Pra você fazer Um pedacinho Do Dia Branco De repente a gente pode Pegar o violão aí E você cantar Um pedacinho Pra gente escutar Pode ser? Pode ser Pode ser Beleza Então vamos lá Dia Branco Geraldo Azevedo A pedidos aí então Pablinho Vamos fazer Essa canção Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu te prometo Só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar Se nesse dia branco Se branco ele for Esse canto Esse tão grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se branco ele for Se branco ele for Esse canto Esse tanto Esse tão grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo 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 Bom Tom Depois desse Grande show Aqui Especial pra gente Aqui Que tá conduzindo Esse estúdio Pra minha galera Da produção Nesse papo cultural Eu queria saber Quais são os seus sonhos Dentro da música Tom Então Então A gente chega Um momento da vida Que a gente começa A repensar um monte de coisa E não tenho mais 20 anos E aí a gente O que eu vejo hoje Pra mim Com relação a música É Estabilidade Na verdade Estabilidade Poder Ser remunerado De forma adequada Por isso Pelo que eu faço De acordo com aquilo Que eu ofereço Mas eu não penso E nada com relação A sucesso Estratosférico Mídia Grande mídia Eu acho que por exemplo Um trabalho desse Que você faz Na sua cidade Que você consegue Ter uma oportunidade De ter um estúdio Dentro da sua própria cidade Pra produzir material Como esse De vídeo De áudio Eu acho que já é Um baita pontapé E talvez meio caminho andado Pra gente que tá Na vida Da música Porque isso aí Vai veicular Por tudo que é Rede E o que é Hoje é o momento Tudo hoje em dia É rede social É stream Mas assim Eu não vejo nada Com relação a grande mídia É lógico O sonho de todo artista E compositor No meu caso também Seria Alguém gravar Uma música sua Então acho que talvez Talvez isso aí Seria uma grande realização Se um artista Gravasse uma música Minha Essa música Veiculasse De alguma forma Mas eu não me vejo Fazendo grandes shows Em mídias Nessas mídias Tradicionais Que a gente conhece Mídias convencionais Mas eu acho que viver De música E viver bem Poder se sustentar Com aquilo que você faz Dignamente Já é Pra mim já é um Grande sonho Realizado Isso aí vai ser Perfeito Tom A gente sabe Que a gente tá vivendo Aí momentos Muito Muito diferentes Dentro das artes Em geral Verdade Estamos aí Com esse momento De pandemia Ainda atravessando Por ele E onde As pessoas Estão se reinventando E a gente Pôde perceber também Que isso Um ponto É claro Apesar que o artista Ele gosta de ter O contato com o público Isso é inegável Que tá fazendo muita falta Mas ele vem Transformando A arte Em outros movimentos E você tem feito Isso também E uma das coisas Que eu achei Muito bacana E vem até Naquilo que você Começou falando Lá do seu pai Lá atrás Da boimi E tudo mais Você tá trazendo De volta pra gente As serenatas Verdade Eu quero que você Conte um pouquinho Dessa experiência Pra gente Verdade Até Logo quando começou Essa pandemia Formamos um grupo De De WhatsApp Já tinha um grupo De músicos Que a gente se conversava E tal Todo mundo E aí a gente começou A decidir Quem faria Uma live Por exemplo No final de semana Que se aproximava Que era já Nesse processo Pandêmico De quarentena E aí eu fiz a primeira live Num sábado Em seguida Os meus amigos músicos Começaram a fazer também Renan Augusto O Bruno E o Rafael Lebit Que é de Bragança Mas atua bastante Aqui em Extrema também E aí cada um Foi fazendo Foi fazendo Hoje já perdeu a estribeira Todo mundo tá fazendo A revelia Porque são públicos Diferentes também São lugares diferentes Mas me veio também Junto com isso A possibilidade De proporcionar É lógico De unir útil ao agradável Através de um valor Simbólico E aí a gente Vai fazendo Uma serenata As pessoas Chamam Convidam Contratam Esse serviço E aí a gente faz Uma serenata Com seis músicas Sete músicas E aí vai trabalhando Essa questão Da serenata Que é tradicional É uma coisa Que remonta Os trovadores Urbanos Remonta A música Orgânica Como ela era Então eu tenho feito Também isso daí Em aniversários Dia das Mães Foi o ápice No dia das Mães Eu fiz umas sete Mais ou menos Umas sete serenatas Foi muito bacana Então as lives Tenho feito lives Então o músico Hoje o artista Hoje ele tá se reinventando Isso é em todas as alçadas Artísticas e culturais Teatros Tudo isso daí Então aí A live Foi o carro-chefe Através de um link De uma vaquinha lá As pessoas fazem Sua contribuição E a gente Segue a vida E eu tenho feito Também lives Específicas Para alguns estabelecimentos Que contratam Dão a força Na verdade Eles entram como Patrocinadores Organizadores E aí eu tenho feito Para os estabelecimentos Aqui da cidade também Às vezes no local Deles E às vezes Da minha casa mesmo Eu ponho um cenário Lá Alguma coisa Um fundo E a gente faz A gravação lá Faz a live E vamos tocando Tem que se reinventar Não tem o que fazer Legal Tom O importante É não parar de tocar Não parar de tocar Não parar de cantar É isso aí Não pode Tom Eu queria agradecer Imensamente A sua presença Aqui nesse papo cultural Tá Dejejar você E vida longa Na música Que você Continue se reinventando Que tenha muito sucesso Em tudo que você faz E pedir para você Deixar suas considerações Finais aí Claro Entrevistas aqui Isso é muito bacana É um nicho aí É um caminho Que você também pode seguir Paralelamente Essa questão E dizer ao pessoal Que não deixe de curtir As lives do pessoal Dar aquela força Para o artista local Através de um CD Que você pode ouvir Numa plataforma digital Que às vezes Não tem custo No caso do meu CD Por exemplo Você pode baixar ele Totalmente gratuito Em qualquer plataforma digital E acho que não gasta Nenhum centavo Por isso aí É super bacana E você vai estar prestigiando E as lives Você que não pode sair de casa Ou você idoso Que gosta de uma boa música E está aí Se precavendo Com a sua saúde Tomando todos os cuidados Acessem Pesquisem aí Através do Facebook Dos nossos conterrâneos Nossos compatriotas Nossos amigos aí Músicos Que tem música boa Tem coisa boa aí galera É só vocês procurarem E dar aquela força E o que eu deixo aí Para o pessoal É o seguinte Que a vida continua E a gente precisa Fazer esse mundão girar E é através da arte É através da cultura É através da música Né Passo profundo a todos vocês Quero agradecer demais De todo o coração Muito obrigado Esse foi nosso papo cultural Vou terminar desejando também Paz profunda E não esqueça Hashtag extrema Dentro de casa Valeu gente Tchau 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 Tchau